Bota aquela lanche e tu ri Cê fica tão linda quando dança assim Cheia de maldade com esse olhar em mim Em quatro paredes hoje não tem fim Faça a onda bater Mais que linha MD Um perrinho, um rosê E uma noite de prazer Retocando o batom vermelho Encanta qualquer um quando tá no espelho Hoje eu te busco a sete Vem se despindo o vestido da fenda Sem limite Sempre isolando o malbéco Te faço convite Treva na tape com lente da Fuji No banco de trás Sem luz neon Capurando a vela de kank com hat no som Com esse batom Marcou a gola da Louis Vuitton Colas de pérolas Deitada nas cédulas Nunca eu errei se escuro GPS e desce Quero vê-la nua Embaixo do lençol cê pede pausa e continua Aquela foto sua Enfrente o espelho e lingerie que nada muda Doses e doses e doses Vai embaçando a visão Egos e egos e egos Sempre buscando cifrão Bota aquela lingerie Cê fica tão linda quando dança assim Cheia de maldade com esse olhar em mim Em quatro paredes hoje não tem fim Faça onda bater Mais que linha e me der Mais que linha e me der E uma noite de prazer Bota aquela lingerie Cê fica tão linda quando dança assim Cheia de maldade com esse olhar em mim Em quatro paredes hoje não tem fim Faça a onda bater Mais que linha MT Tom Perrião Rosé E uma noite de prazer